BR Compensados atua mais de 5 anos na venda de compensados para o setor moveleiro e construção civil. No moveleiro temos um diferencial que é a certificação CARB, bem como o certificado SFC. Na construção civil temos a cola fenólica, resistente à água. Atendemos desde o grande empresário ao pequeno empreendedor. Todos são bem-vindos ao nosso estabelecimento e certamente serão bem atendidos. BR Compensados, orgulho de estar em Rio Negrinho. BR Compensados